Fala galera, eu sou o Brené Mariano e bem-vindos para mais um vídeo super divertido aqui do meu canal É o seguinte, hoje eu trouxe aqui uma pessoa que vocês sempre pedem aí nos comentários pra eu trazer Vocês gostam bastante dos vídeos que eu trago com ela, que é basicamente a minha filha adotiva, Lívia Lívia Qual que é seu nome, Lívia? Lívia Qual o nome inteiro? Sim, Ari Isso, ela falou, gente, falou Lívia Zimbio Soares, tá vendo? E é o seguinte, galera, eu já fiz um vídeo aqui no canal, não sei se vocês viram, se não viu, tá aí no canal Que é da Lívia reagindo aos meus TikToks, tá? Ela nunca tinha entrado nesse universo dos TikToks, até porque ela tem 3 aninhos de idade só Ela não tem um TikTok e não tem que ter por enquanto ainda Mas eu mostrei alguns videozinhos bem legais que eu faço no TikTok pra ela assistir e ver como que ela ia reagir aos vídeos E foi bem engraçado, se você não viu, entra aí no canal, faz uma maratona Brené Mariano, você vai achar esse vídeo Você vai curtir bastante, mas hoje eu vou fazer um pouco diferente Na verdade eu vou fazer a mesma coisa, só que em vez dela assistir os meus TikToks Ela vai assistir os TikToks da Elo, tá? Então assim, tem muito TikTok legal, eu apareço em alguns Todos os integrantes da Elo aparecem em outros E desse jeito nós vamos ver agora qual vai ser a reação dela ao assistir esses vídeos Pra quem não sabe também, eu levei ela lá na Elo, esses dias, lá na mansão Elo E ela gostou bastante, até porque lá é um lugar extremamente divertido, grande pra caramba Então ela gostou demais, se você não viu também, entra aí no canal Resumindo, entra aí no canal que vocês vão ganhar muito vídeo top, que vocês vão curtir bastante, fechou? A galera gostou A galera gostou? E o que eles tem que fazer agora? Assistir a gente? Fala assim, deixa o like galera Deixa o like galera Vou bater só assim É verdade, ela vai bater na câmera Fala assim, se inscreve no canal E deixa o like Gente, ela já tá aprendendo a ser YouTuber, amor Ela já tá virando um YouTuber top já Ó, vamos lá Lívia, vou te mostrar uns videozinhos muito engraçados, tá? E aí você vai me falando o que você acha dos videozinhos, ó Vamos começar então com o primeiro vídeo da Elo Jade, você é que comeu meu chocolate? Não Certeza? Ué, tá com cara de que comeu Tá perguntando se comeu chocolate? Guilherme, foi você que comeu meu chocolate? Claro que não Claro que não, ó Vocês tão muito suspeitos Quem comeu meu chocolate? Olha o olho dele Biel Não Olha o olho dele Você viu o olho deles? Como é que o olho deles tava? Tava doido, mano Tava doido Como é que é? Imita o olho deles Eu não sei É assim, ó Vê se eu vou fazer direitinho, ó Você sabe fazer isso? Não Ô, meu Deus do céu Ela é ótima Vamos pro próximo aqui Olha só, Lívia Foi lá na mansão Elo, ó O que que eles vão fazer, ó O Enaldinho O Gui E aí veio a Aninha E subiu Pará O que que você achou? Você conhece o Enaldinho? Sim, eu consigo Claro Claro Consigo Você conhece o Gui? Sim Sim Você conhece a Aninha? Ela não sabe, gente Ela não sabe Depois a gente tem que ir lá E vou te apresentar pra eles A Aninha tava lá Você conheceu ela lá na mansão Elo A Aninha A Aninha, gente A Aninha Ó, beleza Vamos passar pro próximo vídeo Que esse vídeo foi só isso mesmo Esse vídeo de agora É engraçado Porque você vai ver que eu vou ficar fazendo assim com o dedo E vai acontecer uma coisa com ele lá na tela Você quer postar? Olha só Não, na verdade eu vou fazer o seguinte Vou fazer ela fazer Inclusive vocês aí de casa façam isso também Quando vocês verem o TikTok Vocês vão ver o que que vai pedir Ó, me dá seu dedinho Isso Fica assim, ó Isso Agora vem cá Não, não, não Calma, só fica assim, ó Vou te mostrar o que você vai fazer, ó Vai, faz o movimento, vai Olha você balançando a água dele Olha você apagando a luz Fazendo cosquinha Que que é isso, Lívia? Você tava fazendo cosquinha nele Você tava apagando a luz Ô, meu Deus do céu Ela ficou, ela achou engraçada Ela achou engraçada Esse é muito engraçado, né, Lívia? Esse é legal? É Eu fazia assim É, você fez assim Começou a mexer lá dentro Oxi, que doideira Vamos pro próximo, né? Esse é muito legal Esse é muito legal Ó, seguinte Já estamos no próximo vídeo E nesse aqui, Lívia Você vai ver que Ele vai fazer uma pergunta Pro menino que tá sentado E se o menino que tá sentado Errar a resposta Eles vão jogar um balde de água Na cabeça dele Você quer ver? Ela ficou impressionada, ó Uma palavra Uma música Combaldada de água No escuro Quero que você cante Uma música Com a palavra Gabriel Ô, Gabriel Lalalalalalalala Tomou Tomou baldada de água Na cabeça Devia estar muito frio Nossa Jogou água nela também Será que tava gelada a água? Não, não Não Ah, vai fazer o Reinaldinho Vai jogar água nele Nossa Eu pensei que era real Só que eu percebi Que não era Com o passar do tempo Guilherme Ó, esse é o próximo vídeo Olivia Quem pula mais alto Eles vão ver quem pula mais alto Aí, ó Tem que pular alto E colocar o papel vermelho Onde for mais alto A Jade 1,85m O Gui Vamos ver se o Gui vai colocar mais alto Ó, o Gui colocou alto, hein Estratégia check Ó, a Luísa A Luísa subiu no E colocou mais alto Que eu vi Olha só Eles pulam muito alto Você acha que você consegue pular mais alto? Você vai ver Ó, eu vou ver Ela vai mostrar Deixa eu ver Mostrar, deixa eu ver Tá bom, mostra aí Ó Pula de novo Caraca, pula de novo Deixa eu ver Que isso Você viu, amor? Ela pula alto Eu também achei que ela pula alto Uai, você vai ganhar o desafio, então A Lívia ganhou Aê A Lívia ganhou Boa Vem cá, vem Pô, meu Deus Ela é linda demais Vamos lá Então vamos pro próximo vídeo? Bora lá Ó, esse próximo vídeo É um desafio que a Aninha Fez com o Gui e com o Nicolas Ó Gente, tá rolando uma trend no TikTok Falando que o cinto de gravidade dos homens É diferente E que por isso Qualquer homem é incapaz De fazer a sequência do movimento a seguir Eu tô vendo É Paradas difíceis Primeiro põe as duas mãos assim Ó, primeiro você tem que colocar a mão assim Depois assim Põe a mão no roxinho Depois põe as duas mãos para trás E põe a mão para trás E aí os meninos não conseguem fazer Ó O que que aconteceu? O que que aconteceu aqui? Ele conseguiu? Não E ela? Ela conseguiu? Poxa Eu não tô entendendo nada Mas enfim Gostou do vídeo? Então vamos pro próximo vídeo Olha esse Lívia Olha o tamanho do pescoço deles Como que eles estão fazendo isso? Pescoço gigante Que isso? Olha isso Parece uma cobra Parece uma minhoca O que que eles estão parecendo? Uma cobra Uma cobra É isso Você consegue fazer isso? Não Eu não consigo fazer isso não Ó Lívia Nesse próximo TikTok Eu quero ver se você conhece as pessoas que estão aqui Tá? Quem que é esse aqui que tá aqui atrás? Quem que é? É Dindo Dindo sou eu Boa Parabéns Quem que é esse aqui? O Enaldinho É o Enaldinho Ela conhece Quem que é essa daqui? É a Moninha Mas eu não sei esse homem Ô meu Deus Ela falou assim ó É a Aninha Mas eu não sei quem é o homem ali atrás É porque na verdade É a Luísa Só que a Luísa parece muito com a Aninha mesmo Essa é a Luísa E sabe quem que é esse menino aqui atrás? É o Nicolas Esse é o Enaldo Esse é o Enaldo Esse é o Enaldo Esse sou eu Ai gente Enfim Eu tô achando muito fofo Eu tenho certeza que vocês também estão achando muito fofo Então faz o seguinte Se vocês quiserem que eu trago mais vídeos assim pra ela Às vezes eu posso trazer outros vídeos pra ela assistir Pra ver o que que ela acha Tá? Então deixa bastante like aí embaixo Se você quiser ver mais vídeos com a minha filha do Ativa aqui no canal Se inscreve no canal Fala com eles Lívia Eu tô gostando Eu tô gostando Se ela tá gostando Então tem que deixar o like Pelo amor de Deus Não vamos fazer Tem que deixar o like Não tem? Tá vendo? Ela quer fazer mais vídeos Você quer fazer mais vídeos assistindo assim? Ô gente Então se ela quer fazer mais vídeos Deixa o like pra eu trazer mais com ela Fechou? Ok Entenderam? Ela falou assim ó Se inscreve no canal do Brenner E segue ele no Instagram Que é arroba Brenner Não foi? Ela falou que vai ficar atrás de mim É Isso A gente vai brincar Enfim gente É isso Muito obrigado pra quem assistiu esse vídeo daqui Um beijo E dá tchau Lívia Tchau 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 Tchau